Fala, galera! Bem-vinda aí ao nosso canal. Bom dia a todos. Se inscreva no canal, deixe seu like, deixe sua participação. Quanto mais inscrito a gente tiver, mais a gente vai representar vocês, mais a gente vai trazer conteúdo. Vamos falar sobre o Atacom contratou o Meia, atacante do Lyon, jogador jovem. Muita gente trata ele como promessa e tal. Tomara que o John Textor não se perca nessa transferência Lyon, Botafogo, Hedda no Olimpíquio. Eu acho que existem níveis de exigência quando o jogador joga no Lyon em alto nível, Série A, como um jogador do Lyon joga num nível abaixo ou no Lyon B. E um nível que joga aqui no futebol brasileiro, né? Então, existem várias situações. Às vezes o Adrielso e o Perri não são jogadores para jogar no futebol europeu. Talvez esse jogador que vem para o Botafogo, né? Eu não sei. Ele talvez não seja jogador para jogar no Botafogo, né? Porque ele era do Lyon Bale, era tratado com uma grande promessa e tal, mas ainda não se fez no futebol internacional. Então, o John Textor tem que ter esse entendimento. Mas a gente aqui vai desejar sucesso, que ele possa jogar bem, que ele possa ser útil, já que o Botafogo mostra claramente que tem alguns jogadores que não estão aguentando o ritmo do futebol brasileiro, como é o caso do Oscar Romero, jogadores que entram muito dispersos e não conseguem apresentar um novo futebol. Enfim, tamo junto. Um abraço. Eu também, se vocês gostaram dessa pontuação direto do Lyon, deixem aí nos comentários. Fui!